Iniciando aqui o Master Talk, agora para abordarmos uma questão que muitos haviam nos pedido, que seria o espiritismo, se os prodígios que ocorrem dentro dos centros espíritas são reais ou não. E para isso trouxemos aqui novamente o convidado professor Rafael Queiroz, que já foi, muitos não sabem, mas já foi um espírita durante o período de sua vida, e que poderia então nos explicar essa questão, por gentileza. Pois bem pessoal, viva Cristo Rei, sem dúvida estarei disposto a tirar as... Aliás, a esclarecer as questões que vocês trouxerem aqui. E nós fomos escritas até os 20 anos de idade, hoje eu tenho 40 anos, ou seja, eu tenho 20 anos de conversa ao catolicismo, e terei o prazer de esclarecer as dúvidas do pessoal. Tem muita coisa para falar. Então, viva Cristo Rei, que Ele nos ilumine nesse tradital que hoje. Então, não é? Poderíamos iniciar, professor, se permite, sobre o que é o espiritismo e qual a sua origem, por favor? Ah, sim. Bom, o espiritismo é uma doutrina que surge na França, século XIX. Ele vai ter origem num processo de codificação feito por Allan Kardec. O que é codificação? Na época, tanto nos Estados Unidos quanto na França, vinham acontecendo fenômenos conhecidos como mesas girantes, onde pessoas da elite, da classe média, se reuniam para invocar espíritos, supostamente espíritos de pessoas já falecidas, e tirar dúvidas, fazer perguntas. E essas perguntas eram variadas, desde coisas relativas à vida corriqueira, cotidiana, quanto a questões relativas à vida além túmulo. De modo que o Allan Kardec foi pegando essas comunicações que eles chamam de mediúnicas e foi dando uma forma a elas até o ponto de criar o chamado Livro dos Espíritos. É a primeira obra do chamado Pentateuco Espírita. São cinco livros que eles consideram como sendo a base do espiritismo. E, portanto, o fenômeno, o movimento espírita, ele nasce no meado do 119, com base nessa reunião de mensagens, supostamente vindas do mundo dos espíritos, que foi feita por Allan Kardec. Allan Kardec, ele foi aluno, se eu não estou enganado, de um professor chamado Pestalozzi, que era um sujeito que tinha uma visão iluminista de educação. Então, assim, o Kardec, ele queria criar uma religião racionalista aos moldes do iluminismo. Ou seja, uma religião que conciliasse elementos do cristianismo com elementos do iluminismo. E aí ele vai apresentar o espiritismo como uma terceira revelação. Ele vai dizer que o espiritismo é o consolador prometido por Jesus Cristo quando ele fala lá aos apóstolos que iria enviar o espírito da verdade e que a grande revelação que o espírito traria ao mundo seria, primeiramente, a do mundo espiritual, da existência desse mundo espiritual, quanto também da reencarnação, mas com bases, agora, científicas, positivas, ou seja, laboratoriais. O Kardec, ele tentava passar uma imagem de que o espiritismo era uma religião calcada na ciência moderna, no seu método experimental, e que essas comunicações mediúnicas, elas seriam a prova empírica da realidade espiritual. Basicamente, é isso. Bom dia, boa tarde, boa noite a todos. Sou o André do Salve Roma, né? Eu só queria deixar claro também, complementando que Kardec tinha fortes ligações com a maçonaria também. Uma coisa interessante. Ele tinha umas fortes ligações com a maçonaria também, e tem estudos já sobre isso, sobre essa relação do Kardec com a maçonaria, e essa ideia racionalista, ele provavelmente tirou dessas seitas egocéricas que tinha na época dele. Sim, sim. O Kardec era muito ligado ao mesmerismo também, André. Não sei se você já ouviu falar. Vocês já ouviram falar. Eu não conheço. O movimento mesmerista vinha de um magnetista chamado Mesmer, e lá no século XVIII, acreditava ser possível curar doenças através da energia magnética, e estaria presente em todo o ser, né? Então, o mesmerismo, ele tem a ver com o swedenborgderismo, que é a doutrina de swedenborg, que era um místico também, que também tinha ligação com essas sociedades secretas, né? Agora, no espiritismo, você falou da maçonaria. É muito interessante esse apontamento que você faz, porque o León Denis, que foi um dos grandes nomes também do espiritismo ali no século XIX, ele era maçom, né? Ele era maçom. Eu só não tenho informação, você está dizendo que o Kardec tinha ligação com a maçonaria, eu evidentemente não duvido disso. Aliás, acredito que seja assim mesmo. Mas eu não tenho essas informações claras a respeito disso. Mas do León Denis, eu sei que ele era, porque ele mesmo dizia, né? Ele era maçom. Aliás, posso até pegar aqui a experiência minha, né? O meu avô era maçom e era espírita. Então, é muito comum ter mações no espiritismo e ter espíritas na maçonaria. Existe uma inter-relação. E é importante a gente falar que essa doutrina reencarnacionista, claro, ela remonta a questões hindus, essas questões, mas ela também remonta ao judaísmo. Sim, sim. É muito comum dentro da Kabbalah, essa questão reencarnacionista. Teve um rabi, que era o rabi Ben, Rabi Yosef Ben Shalom, se eu não me engano, que ele inspirou o Pico della Mirandola, inclusive, ele tinha uma teoria reencarnacionista muito parecida com a do Teilhard Chardin, que dizia que as pedras virariam, iam virar animais, que animais homens iam virar as sefirotes cabalistas. Meta em psicose, né? É, sim, exatamente. Então, essa ideia cabalista de reencarnação é muito comum dentro do judaísmo. Muito provavelmente teve uma influência eu não tenho informações sobre, mas eu acho que provavelmente posso ter tido uma influência. Ah, sim, com certeza. Até porque a cena iluminista do século XVIII e XIX era toda ligada à maçonaria, aí o Kardec está ligado a isso. Pode seguir, Semag. Tudo bem. Mesmo já tendo falado sobre Allan Kardec, não é? Poderia completar com quem foi exatamente? A pessoa de Kardec? Então, o Kardec, se eu não estou enganado, ele era formado em pedagogia, né? A formação dele era desse, era, era desse naipe, justamente pelo fato de ele ter sido aluno do Pestalozzi. E o nome real dele era Hipólite Léon Denizar Rivel, nome francês, portanto, e ele vai assumir esse nome de Allan Kardec que teria sido, segundo consta e na tradição do Espiritismo, um nome que ele teria tido numa outra encarnação onde ele teria sido um druida. Os druidas eram sacerdotes do povo gaulês, que vivia ali na França antes da chegada dos romanos, mas também da chegada dos francos. Era um povo de origem céltica e tal. E... Então, assim, como eu falei, o Kardec, ele vai desenvolver a sua atividade nesses salões franceses da elite da classe média do século XIX, ele vai finalizar o trabalho dele de codificação do Espiritismo, se eu não estou enganado, ali em torno de 1870. E, basicamente, ele vai escrever cinco livros, que são o Livro dos Espíritos, o Evangelho Segundo o Espiritismo, o Livro dos Médiuns, a Gênese, que eu acho que é o quinto livro, desse Pentateuco, e tem um... Ah, e o Céu e o Inferno. São esses cinco livros que Kardec escreve e que vão dar a base para a construção de uma doutrina espírita, por assim dizer. Depois da morte do Kardec, os escritas, eles reuniram alguns escritos esparsos dele e deram forma a esses escritos com o título de Obras Póstumos, que seria, vamos dizer assim, um sexto livro, mas que ele não entra como base do Espiritismo. A base são esses cinco livros que são chamados de Pentateuco. Então, o que ele vai fazer? O Kardec vai começar a montar a estrutura dos centros espíritas pela França. Depois da morte dele, isso vai sendo levado pelo mundo. E quem vai trazer o Espiritismo para o Brasil, vai estruturar o Espiritismo no Brasil, se eu não estou enganado, é o Biserra de Menezes, que era um médico também racionalista, com uma visão positivista de mundo, e que vai incorporar o Espiritismo à sua cosmovisão. Enfim, vai começar a montar aqui no Brasil essa rede de centros espíritas, etc. Hoje, quem representa, basicamente, o Espiritismo Kardecista aqui no Brasil é a FEB, a Federação Espírita Brasileira. Já fez a conclusão, então? Sim, sim, sim. Poderia acrescentar alguns motivos, professor, pelo qual você acha que fez tanto sucesso no Brasil? É, assim, o Espiritismo, no início, ele ficou muito restrito às classes altas, né? E há pessoas que tinham uma educação cientificista, que era uma coisa, vamos dizer assim, restrita a pessoas que iam para fora do Brasil, né? Aqui no Brasil, no século XIX, você tinha, basicamente, algumas faculdades de direito, mas quem buscava uma formação mais qualificada tinha que ir para Coimbra, para Portugal, para França, etc. Era muito comum a elite, né? Da época, a elite aristocrática da época, ir para França ou Portugal. Então, a entrada no Brasil espiritismo se deve muito a isso, ao fato de que essas classes aristocráticas foram assimilando os valores cientificistas, o século XIX, e etc., e trazendo isso para cá. Agora, quando o espiritismo entra aqui no Brasil, ele entra com um rosto francês, com essa coisa de religião científica e tal, mas ele também assimila elementos daqui do Brasil que são aqueles elementos de sincretismo religioso, que a gente sabe que teve na formação do nosso país. Assim, o espiritismo vai virar aqui no Brasil muito uma espécie de curanderismo. Os centros espíritas vão oferecer passes para as pessoas que estão se sentindo oprimidas de alguma forma, água fluidificada e tal. Então, foi a partir daí que o espiritismo começou a sair das classes altas e chegar nas classes mais baixas, através dessa coisa do curanderismo, e que era também, vamos dizer assim, um traço da devoção católica do povo simples aqui do Brasil, no sentido assim de, você pega ali o padre Júlio Lombaerde, no início do século XX, ele criticava muito essa coisa do devocionismo sentimentalista de muitos católicos, e só se aproximava da igreja por conta da devoção aos santos, para buscar fazer um uma promessa para conseguir saúde, para conseguir comprar uma terrinha, conseguir comprar um gado, etc. Então, o espiritismo, ele vai nessa linha também, e muitos centros espíritas, eles vão assumir nomes católicos, por exemplo, eu fui espírita até os 20 anos de idade, e frequentava um centro aqui na minha cidade, Nova Iguaçu, que é muito conhecido, aqui no Rio de Janeiro, é um dos principais centros espíritas do Rio de Janeiro, que é o Fé, Esperança e Caridade, é um lema católico, tem centros espíritas que o nome é São João Batista, entendeu? São Benedito, ou seja, Santos de Devoção, membro da população, então a pessoa olhava aquele título ali, peraí, esse aqui é católico também, não tem problema nenhum de eu frequentar, olha aí o nome, é Fé, Esperança e Caridade, São João Batista, ali eles acreditam em Jesus e Maria, e etc. É uma desonestidade muito grande, né? Exatamente, exatamente, o espiritismo se apresenta como um cristianismo redivivo, então, é isso, então, eles tiveram duas estratégias diferentes, nas classes altas, eles faziam um trabalho de, olha, é uma religião racional, baseada em um método empírico, científico, né, uma religião de mistérios como o catolicismo, que apela a, que a razão se dobre a fé, não, uma religião totalmente irracional, é, e para o povão é o curanderismo, é o passe, a água fluidificada, e etc. Perfeito, então, não é? Poderíamos continuar para, afinal, qual a doutrina espírita? Mesmo que você já tenha falado sobre os cinco ou talvez seis livros baseando ela, não é? Poderíamos nos apresentar, poderíamos apresentar, então, os fundamentos, afinal? Podemos, sim, Por favor. Então, o primeiro ponto do espiritismo é que o espiritismo acredita que existe uma comunicação constante entre vivos e mortos, tá? Entre os que estão aqui encarnados e os desencarnados. Estou usando aqui uma expressão que eles utilizam. Então, segundo os espíritas, existe um contato constante, frequente e total entre o mundo dos vivos e o mundo dos falecidos. De maneira que os falecidos influenciariam as ações dos vivos a todo momento, a todo instante. Esse é o primeiro ponto. Bom, os espíritas acreditam também na existência de Deus, um Deus único. Porém, o conceito de Deus dos espíritas é um conceito deísta, que é o conceito do iluminismo da maçonaria. Ou seja, Deus como causa primeira das coisas, mas Deus não é, vamos dizer assim, como pensam cristãos, que são teístas. Ou seja, Deus não intervém no mundo, não intervém na natureza, Deus não realiza milagres. É um Deus que criou o universo e instaurou certas leis universais e basicamente a lei principal seria a lei da ação e reação, que é o nome que os espíritas dão, aquele conceito de karma que vem do hinduísmo, o André até falou bem, o espiritismo tem alguns elementos que vêm lá do antigo hinduísmo, essa coisa do reencarnacionismo. Então, se você faz um mal, você vai receber esse mal por conta da lei de ação e reação. Não é que Deus vai agir para te castigar, para te punir. Não é uma ação pessoal de Deus na tua história ou na história humana. Não existe isso. Deus não atua de forma direta na natureza ou na história. mas, tendo criado essas leis, elas atuam e elas levam o universo ao seu fim, levarão o universo ao seu fim. Outro ponto também basal é a reencarnação. Ou seja, os espíritas acreditam que Deus, ao criar os espíritos, ele impõe a eles uma lei, que seria a lei da evolução. Então, o espiritismo pensa que o meio de realizar essa evolução é a reencarnação. Ou seja, você vai ter que passar por várias existências humanas e em vários planetas. Eles também acreditam em vida extraterrestre. Ou seja, você vai reencarnar aqui na Terra, mas no momento que você chegar a um nível X de evolução, aqui já não é mais o lugar para você reencarnar. Você vai para um planeta superior. Eles acreditam basicamente que existem quatro ou cinco níveis de evolução planetária. Onde o nosso planeta, a Terra, seria um mundo de provas e expiações. Um mundo onde prevalece o sofrimento, a dor e o mal. O nível seguinte seria um mundo de regeneração. Então, os espíritos já chegaram a um certo nível evolutivo, eles sairiam daqui e iriam para mundo de regeneração. E cada um desses planetas tem uma natureza material diferente. Ou seja, a matéria dos planetas mais evoluídos seria as pesadas e nos planetas mais evoluídos seria a rarefeita. Os espíritos também têm um conceito de matéria que é o seguinte. Essa matéria que nós vemos aqui, essa matéria pesada que os nossos sentidos captam, não é o único tipo de matéria que existe no universo. Existem matérias mais que interscienciadas e só seriam perceptíveis na medida que você desenvolvesse certos sentidos mediúnicos ou espirituais. Enfim. Então, basicamente, a visão do espiritismo é essa. Eles não acreditam que Jesus Cristo seja o redentor da humanidade porque não existe redenção, pois não existe pecado. Existem falhas morais, faltas morais, mas que você vai resgatar numa vida seguinte, você mesmo, com seu esforço, seu empenho. Para isso, existe a reencarnação. Não existe pecado original, não existe nem céu, nem inferno. O que existe depois da morte são colônias espirituais para onde você irá de acordo com o seu grau evolutivo. Se você for um espírito inferior, muito voltado à carne, à matéria, você vai ficar em regiões que eles chamam de umbral. Seriam regiões entre a terra e colônias espirituais mais avançadas. mais luminosas. Esse umbral seria uma região de treva. Mas isso aí não é, vamos dizer assim, explicado por Allan Kardec. Isso aí já é um elemento que aparece nas obras de Chico Xavier. Essa parte de descrição da vida do Aleitúmulo é mais nas obras de Chico Xavier, que seria, vamos dizer assim, a segunda parte da revelação espírita. Kardec teria trazido os princípios gerais do Espiritismo e Chico Xavier teria revelado os detalhes a respeito da vida espiritual da Vila Aleitú. Então, a obra de Kardec e de Chico Xavier se complementam de certo modo. Bom, os Espíritas rejeitam, como eu falei, a ideia de inferno. Para eles é absurdo conceber que Deus possa condenar uma pessoa a uma eternidade de penas. Porque, dado que o pecado seria cometido durante, ou melhor dizendo, as falhas morais seriam cometidas durante 60, 50 anos de existência, não poderia punir a pessoa eternamente por uma vida de 60 anos de erro. Então, eles dizem que isso seria contrário à justiça divina. E eles preconizam também que a reencarnação ela é a coisa que melhor expressa a justiça divina porque uma pessoa não poderia sofrer aqui na Terra sendo que outra não sofre. O que explica o sofrimento de um é a alegria de outro. Justamente a diferença de karma. Você está sofrendo agora porque você fez algum mal lá atrás e o sujeito não está sofrendo porque ele foi bom na vida anterior. A diferença entre essa concepção de reencarnação do espiritismo para a concepção hindu é que os hinduístas veem a reencarnação como um mal em si. O hinduísmo e, por exemplo, o budismo também, eles preconizam que você tem que se libertar do ciclo das reencarnações. Você tem que chegar a um estado de iluminação, de união com Deus, com a divindade, melhor dizendo. Eles não acreditam em Deus como nós acreditamos, um Deus pessoal, uma divindade pessoal, enfim. Então, você unindo-se a essa divindade ou chegando ao nirvana, que é o caso do budismo, você se liberta do ciclo das reencarnações. No espiritismo, você nunca se liberta. Você vai ter que reencarnar sempre, até você chegar a um nível de perfeição total, onde, mesmo nesse nível, mesmo nessa faixa de perfeição total, você poderá vir a reencarnar novamente para você guiar aqueles que estão numa faixa inferior de evolução a níveis superiores, que é o caso de Jesus. Para eles, Jesus, Cristo, é um médium, um espírito superior que seria o governante do planeta Terra, nomeado por Deus para governar o planeta Terra, e que encarnou entre nós para nos ensinar uma moral, uma moral superior que vai nos levar à evolução. Basicamente isso. Perfeito. Então, seria uma materialização do imaterial, poder, por exemplo, com essas matérias que só em um nível supostamente de elevação espiritual as pessoas conseguiriam observar, isso é materializar o imaterial. exato, exato, exato. É porque para o espiritismo não existe essa diferença entre matéria e espírito. No livro dos espíritos, Kardec diz que o espírito é matéria quintessenciada, ou seja, uma matéria em estágio superior. É tanto que os espíritos acreditam que você tem a alma, é o espírito encarnado, e essa alma, para ela se ligar ao corpo, ela precisa de um corpo espiritual que eles chamam de perispírito, que seria o equivalente ao corpo astral dos esotéricos, do Júlio Zévola, do Guenom, etc. Seria o equivalente a isso. Enfim, então é por aí mesmo. Então, quais seriam as principais objeções espíritas mesmo, que você já tem suposto algumas, e como refutá-las? Você fala das objeções espíritas ao catolicismo, no caso? Sim, exatamente. Eu posso começar, se o professor me permitir? Pode, pode. Se quiser falar dessa pergunta aí, quiser responder, fica à vontade. Ah, beleza. Fica à vontade. As principais objeções que os espíritas levantam ao catolicismo, a gente percebe que são relacionadas principalmente à questão do inferno. Eu acho que essa seria a principal objeção grande que eles falam para a gente. Eu fiz um texto no Salve Roma, chamado Por que o inferno, a existência de um inferno eterno é contra a divina misericórdia? Eu recomendo esse texto, que lá eu provo que não contraria a divina misericórdia, mas o ponto é o seguinte, a tendência do espiritismo de salvação por si próprio, pela reencarnação, torna o ser humano como um alvo divino. Por que o inferno é eterno? Por que nós pensamos que o inferno é eterno? É porque a ofensa, ela é determinada pela pessoa que é ofendida, pela dignidade da pessoa que é ofendida. Então, quando eu faço uma ofensa, por exemplo, com um amigo meu, é diferente de eu fazer uma ofensa com a minha mãe. Minha mãe é muito mais importante. Então, a punição que eu devo receber é maior, porque a dignidade da pessoa ofendida é maior. Ora, Deus tem uma dignidade infinita. Então, a punição que devemos receber por uma ofensa a Ele é infinita. só que os espíritas colocam como se... E assim também é importante destacar, também é necessário um mérito infinito para salvar após uma ofensa infinita a Deus. Então, por isso que nosso Senhor Jesus Cristo, que era Deus feito homem, Ele se encarnou. E assim que Ele se encarnou, o que acontece? Ele morreu, foi crucificado, e aí o mérito da morte dEle era infinito. E aí por isso pôde pagar uma pena infinita, que era a ofensa que nós tínhamos a Deus, porque Ele era Deus. O espiritismo colocando que o ser humano é salvador dEle, é o próprio salvador, o que acontece? Esse espiritismo leva fatalmente a uma divinização do homem. Coloca o ser humano como divino, porque aí o ser humano teria méritos infinitos, e ele conseguiria pagar a pena que ele cometeu a Deus, contra Deus, por si próprio, por si mesmo. Então você coloca, você percebe que o espiritismo coloca uma divinização a Deus. Além disso, a reencarnação é totalmente absurda, é outra objeção dessa questão da reencarnação, que é colocado que o ser humano tende a fazer essa reencarnação, como o professor Queiroz bem explanou. Mas é importante a gente destacar que a reencarnação, se ela existir, a vida seria um castigo. Por quê? Porque nós nos reencarnaríamos e ficaríamos presos na matéria esperando, ansiando pelo mundo, ansiando para reencarnar novamente. Então o corpo seria mau. Se a alma humana se reencarna para pagar os pecados cometidos numa vida anterior, deve-se considerar a vida como uma punição, não como um bem em si. Então a pergunta aqui não quer calar, por que os espíritas não se matam? Eu não estou fazendo apologia para que eles cometam suicídio em massa, não estou dizendo isso, mas se ao se reencarnar você assume, por que vocês não se matam? Ah, mas aí a gente vai para o umbral e tal, mas uma hora ou outra você vai acabar indo. Não existe essa história, eles levantam fora da caridade e não há salvação, mas mesmo se você não for caridoso, você vai se salvar no fim. Essa é a consequência do universalismo. Uma hora ou outra vai ter uma vida que você vai fazer uma coisa e tal, e aí você vai se salvar. Então mesmo que você não faça nada nessa vida, aliás, é outra coisa da reencarnação, uma segunda objeção que a gente levanta ao espiritismo, é a questão da imoralidade. A reencarnação favorece a imoralidade, ou seja, a pessoa pode ter a vida, ah, eu vou fazer o que eu quiser, eu posso fazer o que eu quiser, eu posso ter a vida que eu quiser, e eu não vou ser condenado, eu não vou ser punido por causa disso. Então, é um absurdo falar fora da reencarnação, fora da caridade não há salvação, sendo que você prega uma doutrina que mata a caridade também. Não só por estímulo à imoralidade, mas também porque se a pessoa está sendo punida por um crime de outra vida, então, por que eu tenho que ajudar ela? Ela está espiando as penas dela. Por que eu tenho que ajudar o mendigo na rua? Se você ajudar, ele não vai pagar o karma dele. Exatamente, ele não vai pagar o karma dele. Então, quer dizer, fora da caridade não há salvação, mas se eu for caridoso, eu não vou estar pagando a caridade, quer dizer, é uma coisa que não faz sentido, é uma coisa que é um absurda. É uma contradição intrínseca à doutrina deles. Esse lema deles, fora da caridade na salvação, primeiro que eles não sabem o que é caridade, o que eles falam de caridade é uma filantropia, é ajudar o homem pelo homem. A caridade católica é você ajudar o outro porque vê nele um filho de Deus, a imagem de Deus, e ajudando ele, você busca principalmente a salvação da sua alma. Os santos ajudavam os outros porque viam a imagem de Cristo no outro, como São Camilo Lelis, por exemplo, que ajudava os próximos e via Cristo nos doentes, tanto que tem imagens belíssimas de São Camilo, que é dele segurando Cristo nos braços doentes, porque ele via Cristo nos doentes. Não é a mesma coisa que a filantropia espírita. A filantropia espírita é uma coisa do homem pelo homem, ou seja, você ajuda o homem pelo homem. É uma coisa que é contraditória, não faz sentido. Outro problema da reencarnação que a gente pode levantar é a questão que é a seguinte. Se por acaso, como o professor falou, as pessoas vão reencarnando, 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 e aí vão para os morados superiores onde não podem reencarnar, então a população humana deveria diminuir, porque as pessoas, chegaria um momento que as pessoas parariam de reencarnar. E aí significa que ao longo do tempo a população humana deveria diminuir. Ora, isso não é o caso. A população humana está aumentando. Ah, mas eles podem dizer, ah, mas Deus estaria criando continuamente novos espíritos. Mas então, Deus criaria sempre novos espíritos em pecado, que precisam sempre se reencarnar? Ele não poderia criar espíritos bons, perfeitos? Então, Deus só poderia fazer o mal? Então, outra coisa, se o ser humano, se a reencarnação é o que existe, é real, então o nosso corpo seria um mal. Ora, para nós católicos, nós sabemos que o corpo não é mal, tanto que Deus vai unir o nosso corpo de novo, a nossa alma de novo, ao nosso corpo no dia do juízo. Mas a questão é, o professor mesmo falou que no futuro, na era vindoura dos espíritas, a gente vai ficar livre desse corpo. Ora, o corpo não pode ser mal, nós conhecemos pelos sentidos. Então, o Santo Tomás mesmo fala, minha alma não sou eu. Quando o ser humano é separado do seu corpo, quando a sua alma é separada do seu corpo, a alma se torna meio que incompleta. Ela precisa ser preenchida por outras coisas, pela iluminação divina, porque nós conhecemos pelos sentidos, nós dependemos do nosso corpo. O nosso corpo é um bem. Então, se você fala, se você é reencarnacionista e você fala que vai chegar um tempo em que nós temos que reencarnar para que nós ficamos sem corpo, viraremos espíritos elevados, espíritos de luz, etc. Então, se isso aí que você está falando é verdade, então você está tratando o corpo como um mal. Isso, além de ser uma teoria gnóstica, uma teoria gnóstica, é um absurdo, que não faz sentido o corpo ser um mal. Então, outra coisa, se a reencarnação fosse verdadeira, o nascer seria um mal. Porque quando você está nascendo, a sua alma está ficando presa no corpo e aí vai ter que reencarnar, vai ter que reencarnar, etc. Mas o nascimento não seria um. Mas o que a gente percebe é que todas as culturas, basicamente, e é uma coisa comum, nossa, encaram o nascimento como se fosse um bem. Não como um mal. Ninguém sem consciência quer tirar a própria vida. Claro, tem casos dos indígenas que eles matam os doentes que são mais, os crianças que são mais deficientes, etc. Culturas abomináveis, pagãs que faziam isso. Mas em si, as pessoas viam o nascimento como um bem. Então, é um absurdo o espiritismo fazer isso. E eu acho que o principal do espiritismo é que ele encara o ser humano como se fosse um salvador, salvador dele. Como se ele fosse o próprio salvador. o que acontece? Nós sabemos que nós, por nós mesmos, não merecemos nada. Nós não temos merecimento. Nós não podemos ter o céu por nós. Nós não merecemos o céu. Dentro da teologia católica, o ser humano tem uma ordem natural e uma ordem sobrenatural. A ordem natural é o fim natural do homem é conhecer a Deus pelos péssicos das criaturas. Mas Deus é tão magnífico que nos concedeu uma ordem sobrenatural. Ele nos concedeu a visão beatífica. É uma coisa que nós não merecemos. Não é da nossa natureza, mas Deus nos concedeu. Ele nos deu o bem sobrenatural, a graça santificante capaz de nós nos tornarmos participantes da vida divina. Isso está na Bíblia, inclusive, que os espíritas dizem que a Bíblia é uma revelação espírita também. Tentam encontrar passagens da Bíblia para se fundamentar. Já vou seguir aqui para mostrar que a Bíblia, na verdade, não fala sobre isso. Mas o que acontece? Dentro dessa lógica, nós não podemos nada por nós mesmos. Nós precisamos do nosso Senhor. Meu Deus, eu não consigo nada. Eu preciso de Ti para me salvar. Nós precisamos da confissão, que é aplicar os métodos de Cristo para a nossa salvação. Agora, quando a gente chega para o Espiritismo, o homem é o seu próprio salvador. Ele se reencarna, se reencarna, e ele mesmo vai se salvar pelas suas obras de caridade, pelas suas ações, pelos seus... O ser humano se torna o seu próprio salvador. Na verdade, André, ele nem é seu próprio salvador porque ele não está perdido, porque a visão espírita é de que você não está em um estado de separação de Deus. Você apenas está em um estágio, se você está em um estágio inferior, que pode ser remediado com o seu próprio esforço para você chegar em um estágio superior. Quer dizer, não existe o pecado, nem a graça. Não existe uma separação de Deus quando você comete uma falha. O Espírito não enxerga dessa forma. Pois é, uma coisa que não faz sentido, realmente. Trata um ser humano como se não existisse o pecado original, que é uma coisa que a gente consegue perceber. É um etos iluminista. Eles têm uma visão que é uma visão de... Assim, o homem é autossuficiente, a sua razão, a razão humana é autossuficiente. Então, você não precisa de uma igreja, você não precisa de padre, sacerdote para fazer a mediação com Deus, você mesmo se relaciona diretamente com Ele. E você também não precisa de uma redenção. É uma visão otimista da natureza humana. Você é bom, basta apenas você desenvolver suas potencialidades. Aí você falou uma coisa sobre a matéria, muito interessante, que o Espiritismo é uma suma de contradições em relação a isso. Porque, assim, eles dizem que o Espírito inferior, em estágio inferior, de desenvolvimento, ele é mais apegado à matéria. Porém, o próprio Allan Kardec diz que o Espírito é a matéria quintessenciada. Quer dizer, por um lado, a matéria é vista como um mal, e por outro, a matéria é vista como a única substância que existe no universo. Quer dizer, a diferença entre Espírito e matéria seria apenas uma diferença de grau. Quer dizer, a sua alma é feita de matéria, uma matéria quintessenciada. e ao mesmo tempo ele diz, à medida que você vai evoluindo, você vai se libertando da matéria. Afinal de contas, a matéria é mal ou é boa? É uma coisa que não faz sentido. É um absurdo. E, além disso, eu quero só falar uma coisa também, não sei se vai ter algum católico que gosta de flertar com o Espiritismo assistindo esse vídeo, mas o Espiritismo é totalmente satânico. Porque ao você falar isso, você está dizendo o seguinte, se a reencarnação é verdadeira, o homem seria salvador de si mesmo ou, então, como o professor falou, nem sequer salvador porque ele só pagaria suficientemente suas faltas por meio de reencarnações sucessivas. Então, Cristo não é o Redentor do mundo, se assim for verdade. Então, o sacrifício do Calvário é nulo. Cada um reencarnaria por si mesmo, cada um, pelos seus próprios méritos, alcançaria essa iluminação. O homem seria uma espécie de quase um semideus que, pelos seus méritos, teria um valor infinito. Ora, então, você está dizendo que o sacrifício do Calvário, o sacrifício de Cristo na cruz, não teve valor nenhum. Isso é um satânico. Para o catolicismo, isso é satânico. É negar Jesus Cristo, não é? É negar Jesus Cristo. Porque ele próprio disse lá em João que 3, no capítulo 3, que ele veio para salvar o mundo. Para dar a vida eterna. Para dar a vida eterna. o homem sem Cristo, ele está fora da vida eterna. Ele não tem acesso à vida eterna. Exato. E, em consequência, também, todos os sacramentos que são a aplicação dos méritos de Cristo, por exemplo, a confissão que nos restitui com a graça, que são a aplicação desses méritos de Cristo, não teriam valor nenhum. Então, se você é discatólico, está flertando com esse tipo de ideia espírita, você não sabe o que está fazendo. Me desculpa, mas é um absurdo. Você está negando os sacramentos. Um católico negar os sacramentos é uma coisa muito grave. Não tem esse papá, não. A gente é espírita, mas você pode continuar sendo católico. Não, negativo. 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 Eu já vi um vídeo do Chico Xavier falando, não, porque na missa a gente vê um monte de espíritos bons. Peraí, cara. Peraí, a doutrina que você está defendendo não tem absolutamente nada a ver com o catolicismo. A tua doutrina nega isso. Por que então existem os sacramentos se os méritos de Cristo não são o que nos salva? Então, isso é um completo absurdo. Além disso, a gente tem refutações dentro da própria escritura, porque os espíritas vivem dizendo que eles têm uma interpretação nas escrituras. Por exemplo, eles pegam aquela passagem, eu não sei se era de São Mateus ou de São Lucas, que Jesus tem um cego, e aí Jesus, os apóstolos falam, Senhor, quem pecou para que ele ficasse desse jeito? E aí, ou seja, eles dizem que é a reencarnação, é a prova da reencarnação ali, né? Agora, é engraçado que Jesus ali diz, nem ele, nem os pais, mas ele nasceu assim para a glória de Deus. Provavelmente, os judeus daquela época provavelmente tinham já uma noção herética, reencarnacionista, justamente por causa dessas influências pagãs, hindus, que teve, principalmente na época do castelo da Babilônia. Aquela passagem de Jesus com Nicodemus em João, o projeto de João, os espíritas usam muito para dizer que ele está falando de reencarnação, quando Jesus fala de nascer de novo. E Nicodemus deixa claro ali que ele entendeu da forma que os espíritas entendem, então vou ter que voltar para o ventre da minha mãe? Aí Jesus explica, não, nascer de novo é nascer do Espírito de Deus, nascer para o reino de Deus, quem não nascer de novo não entrará no reino de Deus. Exatamente. Se ele realmente quisesse, se ele quisesse dar a entender que ele está falando de reencarnação, ele ia dizer para Nicodemus, é isso aí mesmo, Nicodemus, tu vai ter que voltar para o ventre de uma mulher qualquer e vai ter que voltar várias vezes, porque enquanto isso não acontecer, você não vai chegar no reino de Deus. Mas não foi isso. Sim, exatamente. E também é interessante que nessa, muito provavelmente como eu disse, os judeus tinham, alguns judeus tinham essa visão e quando eles traziam à tona essa visão, nosso senhor refutava. Isso é engraçado. Então quer dizer, mostra realmente que os espíritas não têm uma boa leitura bíblica. Eles falam também, eles falam de Elias, também, eles pegam que dizem que João Batista, alguns fariseus chegam a perguntar, você é o Elias? Havia de vir? Porque existia também uma expectativa de que Elias voltasse. Tinha aquela coisa de, ah, Elias subiu para os céus, não morreu, está sendo guardado por Deus. Sim, quando Elias voltou, essa objeção é muito ridícula deles. Por quê? Porque a gente pega o seguinte, vamos, o São João Batista negou que ele era Elias. Isso para mim já é um primeiro ponto. Sim, ele diz, eu não sou Elias, ele diz isso. Exato, mas aí eles podem argumentar, ah, mas aí é porque ele já não era mais Elias, ele se reencarnou como João Batista. Exato. Então vamos agora para a transfiguração. Na transfiguração apareceu quem? Moisés e Elias. Não apareceu Moisés e João Batista. João Batista já estava morto. Já estava morto. Deveia aparecer Moisés e João Batista. João Batista, né? Então, sinto muito, mas esse argumento é... Eles dizem que João Batista foi decapitado porque Elias decapitou os 400 profetas de Baal. Então ele voltou para pagar o que ele tinha feito na vida anterior como Elias. Agora, sendo que Deus mandou ele decapitar. eles não conseguem entender isso, né? Foi a ordem de Deus, pois. Foi a ordem de Deus. Então Deus mandou ele pagar por uma coisa que ele mesmo mandou. Quer dizer, não faz sentido. É irônico, irônico. É absurdo. Outras objeções que nós temos outras coisas que nós temos nas escrituras que mostram isso é a carta aos hebreus que é a passagem mais clara, talvez, que o homem só morre uma vez e depois vem o juiz em Hebreus 9,27. Eles dizem que a carta aos hebreus não é canônica, não é inspirada porque foi incluída depois, posteriormente, na escritura. Eles caem no mesmo problema dos protestantes, né? Porque eles escolhem quais livros da Bíblia vão acreditar ou qual não vão acreditar, né? André, essa passagem, essa passagem, ela recebe também a seguinte interpretação por parte dos Espíritos. É uma interpretação, inclusive, até chancelada pela FEB. É assim, quando São Paulo fala de homem, ele está falando da alma encarnada no corpo. Então, o homem vive uma única vez, aquele homem, mas o Espírito pode reencarnar várias vezes. É, isso é muito absurdo. Isso quer dizer, isso não faz sentido nenhum. Exatamente. Porque o... Claramente, porque é falado, depois é falado, o homem morre uma vez e depois vem o juízo. Vem o juízo, acabou, vai ser julgado. E é o corpo que vai ser julgado? Claro, a gente sabe que o corpo vai ser julgado também no fim dos tempos, mas é com a alma, sempre é com a alma. O juízo, quem paga... O corpo não é um... O corpo não é, tipo assim, por exemplo, uma linguagem assim, como se fosse um boneco com consciência própria que comete os atos. Não, a alma é unida ao corpo que pratica os atos e a vontade vem da alma. Então, se você vai ser julgado, tem que ser a alma que vai ser julgada. Então, a morte... Sinto muito, mas essa interpretação da febre aí é bem... Não, é, mas é assim, eles tentam... Eu só estava tentando mostrar assim que eles tentam por todas as formas dar a impressão que a interpretação deles é condizente, né? Às escrituras. É, com certeza. Perfeito. O livro de Jó, também, no Antigo Testamento, diz, em Jó 16, 12, Assim o homem, quando dormir, não ressuscitará, até que o céu seja consumido, não despertará, nem se levantará de seu sono. Então, é claro isso, só que é a confirmação do juízo universal, né? Que irá seguir. E, finalmente, a gente tem, para mim, uma das passagens mais claras, primeiramente, confirmando o inferno. Nosso Senhor, no Evangelho de São Mateus, São Mateus 25, 41, na hora que ele está falando do juízo final, ele diz, e de malditos para o fogo eterno, preparado para o demônio e seus anjos, para o fogo eterno. Exatamente. Falando para aqueles que ele, para os condenados. É uma metáfora, eles vão dizer que é uma metáfora, né? É, vão dizer que é uma metáfora. Essa é a perfeita. Fogo eterno é uma metáfora para, sei lá, não sei. Fogo temporário. Fogo temporário. Fogo temporário. Ele podia ter falado do fogo temporário também, mas o valor eterno, o nosso Senhor falou eterno. André, interessante, você estar falando disso. Tinha-se atrás uma polêmica de um padre italiano que falou que não existe pena de fogo no inferno, seria um simbolismo, etc. Vai mais ou menos nessa linha, né, dos espíritos. E também na linha dos sismáticos orientais chamados de ortodoxos. Também negam, né? Sim. Eu estava conversando com um amigo dizendo o seguinte, que Jesus, geralmente, quando ele usava metáforas, ele fazia isso. ou num contexto de parábola, tá? E, geralmente, ele explicava essa parábola em particular para os apóstolos, tá? E, quando ele usava metáforas, ele usava, geralmente, símbolos da vida do campo, né? A semente, como símbolo da palavra de Deus, a grande mostarda, símbolo do reino de Deus, etc. E, quando ele, ele, ele não usava metáforas, quando ele era direto, né, nas suas falas, quando, por exemplo, lá no Evangelho de São João, ele fala da, olha, vocês terão que comer a carne e beber o sangue do Filho de Deus, se vocês quiserem entrar na vida eterna. E aí, as pessoas começaram a ficar, peraí, está falando sério? Comer a carne, beber o sangue? Muita gente foi embora e os apóstolos acreditaram, né? Peraí, senhor, nós não entendemos direito isso que o senhor está dizendo, mas, só tu tens palavras de vida eterna. quer dizer, via de regra, quando ele falava, metaforicamente, era via parábola e ele explicava essas parábolas, tá? Então, no caso do fogo eterno, ele é muito enfático e fala isso várias vezes, né? Ao longo dos Evangelhos, várias vezes. Então, não é possível que seja uma metáfora, né? Ou a gente leva a sério a palavra de Jesus, ou então, a gente não acredita nele. Os escritas tentam acreditar em Jesus sem levar a sério o que ele fala. exato. E a própria questão dele chamar o inferno de Gênero, a Gênero era um lugar de Jerusalém, né? Onde incineravam os corpos com fogo literal. Fogo que não consumia, né? Não parava, né? Era um fogo constante. É que não parava. Então, pois é. Então, é uma coisa que sinceramente é clara. E outra coisa, o interessante que o senhor falou isso, e geralmente também quando era uma metáfora, geralmente, geralmente, tinha uma explicação no próprio evangelho. Por exemplo, o nosso senhor diz destruirei esse templo e erguerei em três dias. E aí, São João diz, mas ele se referia ao templo do seu corpo. Exatamente. Então, uma coisa que não faz sentido, essa interpretação tanto dos sismáticos quanto do que negam a literalidade do fogo do inferno. Sobre o Elias, André, há um detalhe também que, na época, quando eu comecei a ler as escrituras com mais atenção, e por isso e por outras razões acabei me convertendo ao catolicismo, ficou perceptível quando li Lucas. O que que queriam dizer quando falavam de João Batista é o Elias? Ali Lucas fala o seguinte, que o espírito de Elias estava em João Batista. Quer dizer, o espírito, aquele espírito de Deus que habitava e agia em Elias, depois passou a agir em Eliseu, Elias, ele comunica o carisma dele, profético, para Eliseu, atuou também em São João Batista. Então, é nesse sentido, não é no sentido de reencarnação. Enfim, só para esclarecer que isso não faz o mínimo sentido. Sim. Excelente. E eu acho que para fechar esse argumento, tem a parábola que o nosso senhor conta, que é a parábola do rico e do Lázaro no Evangelho de São Lucas. São Lucas 26, 19 a 31, em que Cristo ensina a parábola do rico e do lado, Cristo disse que quando ambos morreram foram imediatamente julgados por Deus. Ou seja, ele diz claramente que ambos foram julgados por Deus. Sendo o mal rico mandado para o castigo eterno e Lázaro mandado para o seio de Abraão. O seio de Abraão que seria, há controvérsia, mas dizem que seria o limbo dos patriarcas, mas que depois posteriormente iria para o céu, claramente. Então, existe, quer dizer, isso é claro nas escrituras. A pergunta que não quer calar, por que diabos, os espíritas, dizem que os evangelhos apontam para o espiritismo. É uma coisa que não faz sentido nenhum. Dizem que os primeiros cristãos eram reencarnacionistas. É, não, isso aí é um absurdo. Talvez na faculdade tinha uma professora minha que ela era espírita, era de humanidades médicas. E aí, ela chegou a falar isso, ela chegou e disse para mim, não, porque os primeiros cristãos eram reencarnacionistas, e aí teve o imperador que mudou e tal. Constantino. Constantino, tu pede a fonte histórica disso, eles não dão. Não existe. Não existe, porque os cristãos já condenavam o reencarnacionismo há muito tempo. Porque teve discussões com os pagãos, os pagãos tinham essa crença reencarnacionista. O próprio Platão, infelizmente, caiu para isso. Então, os cristãos tinham textos contra os reencarnacionistas, então é absurdo falar sobre isso. Pegaram uma passagem de Santo Agostinho, que era de Confissões, que ele diz, antes de eu existir no ventre de minha mãe, você me olhava, e eles disseram que aquilo era reencarnacionismo. Ah, meu Deus do céu. Mas não. Isso não. Isso aí aconteceu o seguinte, que Santo Agostinho estava falando sobre a doutrina originista, que na época ainda não era muito clara, de que Deus cria a alma primeiro para depois criar o corpo. É a pré-existência da alma. É, exato. Ele cria a alma primeiro, e aí depois aplicando o corpo. Era uma doutrina originista. Santo Agostinho questiona ela, é só uma pergunta, ele não afirma que aquilo acontece, mas não é reencarnação de modo algum, não é reencarnação. Qualquer um com o mínimo de conhecimento histórico consegue perceber isso. É, o próprio Origenes, ele chegou a aventar essa hipótese da reencarnação. Sim, mas o Origenes era bem complicado. Sim, o Origenes tem uma série de doutrinas que depois, posteriormente, foram condenados. Enfim. Sim, mas aí o que acontece, você percebe que os maiores santos da igreja, que são reconhecidos como santos da igreja, e a autoridade da igreja, não defendeu essa reencarnação. É. Então, é um absurdo. É uma coisa que não faz sentido. Eu acho extremamente complicado e, sinceramente, me parece muito com o islamismo. Eu não consigo não fazer essa interpretação, porque os islâmicos também. É uma revelação nova, dita revelação nova. Terceira revelação, né? Terceira revelação. que eles tentam encontrar passagem nas escrituras. O próprio senhor falou, eles tentam dizer que o Kardec era o paráclito, não era? Isso, exatamente. O espiritismo é o espírito da verdade, o paráclito, o consolador. E os islâmicos têm a interpretação de que Maomé era o paráclito. Eles dizem isso, que Maomé era o paráclito, sendo que é falado posteriormente no texto, no próprio texto, de que esse paráclito ia habitar dentro de cada um dos homens. Então, Maomé ia habitar dentro de cada um dos homens? Não tem como. Uma coisa que me fez sair do espiritismo à medida que eu fui examinando melhor as coisas foi justamente isso aí que você está falando. Porque, assim, se você fala de uma terceira revelação, essa terceira revelação tem que ser superior à segunda, né? E o fiador dessa terceira revelação tem que ser também superior ao fiador, ao profeta da segunda revelação. Pelo amor de Deus, Allan Kardec superior a Jesus Cristo? Né? O espiritismo, né? A doutrina espírita traz uma moral, vou ficar só no plano da moral, que eles gostam de falar disso, traz uma moral superior a de Cristo? Não. Então, peraí, como é que pode ser uma terceira revelação? Não tem fundamento isso? Nenhum. Sim. E só também pra concluir esse ponto, né? É importante te falar que o origenista, ele não chegou a afirmar pré-categoricamente a reencarnação. Ele avumou essa hipótese. É uma hipótese, né? Era uma hipótese. Aí depois teve uns monges originistas que aí começaram a defender. E eles foram, logo que começaram a defender, condenados pela igreja. Então, não tem por onde correr. Sinceramente, é realmente absurdo. Bom, era isso que eu tinha a dizer. Semag, o Semag, se o Semag quiser, pode seguir pra próximo ponto. Ou se o senhor quiser também acrescentar alguma coisa, pode falar. Não? Tá ótimo. Semag fica livre. Então, após essa exposição, quais seriam as consequências práticas do Espiritismo para a vida? Os ritos, as... como você já tinha explicado, o curanderismo, do que se trata? Então, Semag, o André falou uma coisa interessante no início da exposição dele, na última pergunta, dizendo que o Espiritismo favorece a imoralidade. Eu vou contar aqui alguns... alguns fatos da minha vida quando eu era jovem e, portanto, kardecista. Eu fui kardecista aos 20 anos de idade. que provam isso aí que ele está falando. Por exemplo, eu levava uma vida de fornicação nessa época. E uma das coisas que me dava embasamento para fazer isso é, ah, eu vou ter uma encarnação aí lá para frente. Se eu não conseguir me acertar nessa vida, me acerto na próxima. Tá bom, por que eu vou ficar preocupado? Porém, ao mesmo tempo que tinha isso, a minha consciência pesava, sabe? Porque, assim, bem ou mal, o Espiritismo traz ali um conceito de moral, de ética, de virtude. Então, eu ficava também a pensar, pô, será que eu não estou indo para um caminho errado? Eu vou acabar fazendo um mal que não devo fazer? E etc. já era Deus agindo na minha mente, na minha consciência. E, então, comecei a pensar assim, poxa, eu quero sair disso, eu quero me livrar disso, sabe? E comecei a tentar levar adiante aquele método escrito, não, você tem que se aperfeiçoar, você tem que fazer caridade, etc. Então, eu percebi que eu não conseguia ter um progresso moral, como o Espiritismo fala, né? Se você se esforçar, você vai ter um progresso moral. Percebi que existia em mim um impulso, um ímpeto, uma força, era maior do que eu e me levava para o mal. Eu queria fazer o bem, mas eu não fazia o bem que eu queria e sim o mal que eu não queria, como diz São Paulo. E aí, eu comecei a me questionar se isso não era uma prova de que a Igreja Católica estava certa quando ela falava de pecado original. porque, assim, eu conhecia um pouco da doutrina da Igreja a partir do que eu tinha lido do Espiritismo a respeito da Igreja. Então, eu sabia, assim, eu tinha um contraponto, eu sabia o que a Igreja acreditava e que naquilo eu não devia acreditar. Enfim, então, eu comecei a fazer o quê? Comecei a estudar, a ler a Bíblia, eu peguei a Bíblia para ler, falei, não, eu quero ler a Bíblia e não através das lentes do Espiritismo. Comecei também a ler as fontes dos padres, foi a época que eu comecei também a fazer faculdade de História, então, fiz uma matéria de Cristianismo Primitivo em busca das fontes cristãs originárias para saber realmente se os primeiros cristãos eram espíritas, que eles estavam em reencarnação e mediunidade, descobrindo que não. Aí, o que aconteceu comigo? eu me deparei com o seguinte drama, se eu me tornar católico, vou ter que aceitar o dogma do inferno, do céu e do inferno, e aí, como é que fica? Eu não vou mais poder fornicar, né? Então, assim, isso foi uma luta durante dois anos, de 98 até o ano 2000, porque eu queria me tornar católico, mas o que me impedia de me tornar era justamente a questão do inferno, porque eu queria continuar vivendo aquela coisa de fornicar, de, enfim. Então, a consequência, assim, eu estou falando da minha experiência, não estou partindo de teoria, não, minha experiência mesmo, existencial, minha vida. O Espiritismo não me deu os fundamentos para uma vida moral sadia. eu percebi quando eu cheguei ali no ano 2000, eu falei, não, eu tenho que romper com isso. Se existe inferno e eu tiver que ir para o inferno, acabou, não vai adiantar nada eu estar no Espiritismo acreditando em reencarnação. Se existe inferno, existe. Independe de eu acreditar ou não acreditar. Então, eu vou me tornar católico, porque a igreja também fala o seguinte, existe o inferno, mas existe a graça. Quem quiser ser salvo vai ter acesso à graça de Deus e Deus vai dar à pessoa um caminho, uma força, o poder para sair do pecado. Então, acabo que decido me converter. Enfim, então, basicamente, essa experiência que eu tive, acho que ela prova muito bem que o Espiritismo não é um estimulante à vida moral, à virtude, a nada disso. Porque a ideia de que você pode jogar para frente te desestimula a mudar quando você está num caminho de vício, de erro, de maldade, de fim. Só uma coisa que também é uma consequência para mim muito grande do Espiritismo é também a questão dessas comunicações entre túmulo. Eu estava, quando eu não era católico, eu não tinha nenhuma religião, eu era agnóstico na época, eu entrei em contato com o Espiritismo e eu gostava do Espiritismo, eu me atraía pelo Espiritismo porque eu negava o inferno, eu não conseguia entender o inferno, aquela coisa do inferno e tal. Eu estava totalmente assim, totalmente gostando do Espiritismo até que eu vi um caso de um garoto, era um menino que o bandido foi matar, o bandido roubou o carro da mãe dele e aí jogou o garoto para fora e ele foi arrastado no cinto de segurança no carro, abominava o garotinho, criança, foi arrastado no carro. E aí os Espíritas foram e se aproveitaram da família que estava desolada por causa da morte do pai. Me lembro desse caso, me lembro desse caso, foi aqui no Rio de Janeiro. Exato. Foi aqui no Rio de Janeiro. Os Espíritas se aproveitaram, como, por exemplo, como eles sempre fazem, da morte, da tragédia, para incutir a doutrina deles na mente das pessoas. É uma coisa que eles sempre fazem. O que acontece? Eu vi um vídeo que dizia o seguinte, que o pai do garoto tinha virado médium espírita, e tinha psicografado um texto. Sério? Do filho dele, do filho dele, sério, sério. E o filho dele dizia o seguinte, que ele era um ditador da época de Núbia, no passado, de Núbia, que matava as pessoas arrastando elas. E que no passado ele matou os pais dele arrastados. E aí, por causa disso, ele morreu arrastado. Eu não era católico naquela época, mas eu vi isso não, peraí, isso aqui, peraí, o garotinho, uma criança, é uma criança, o bandido nojento fez isso. Uma criança que nem tem consciência do que fez na outra vida. Qual a didática dessa punição? É, não faz sentido. E o bandido seria um herói, então, porque ele aplicou... Exato, não pode, não pode ser castigado, por Deus. Exato, então... Fez justiça, ele fez justiça. Fez justiça. Então, é uma coisa que não faz sentido nenhum. Sinceramente. Agora você vê, você vê, Jean André, foi isso também que me fez sair do espiritismo. É um ciclo interminável, porque assim, você matou na outra vida, aí você tem que voltar nessa para você ser morto por alguém da mesma forma que você matou. Esse alguém que te matou vai ter que ser morto por alguém lá na frente para restaurar a ordem da justiça, a lei de causa e e efeito. Isso acaba onde? Nunca, né? Nunca. Não tem fim. É, acaba... é uma não compreensão do problema do mal. Exatamente. É uma não compreensão do problema do mal. Como a Gnose, o professor Fedeli até falava que a Gnose surgia do problema do mal, que não conseguia explicar o problema do mal, percebo que o espiritismo também surge de não poder explicar o problema do mal, querem dar uma resposta. Exato. A gente não tem uma resposta nessa vida. É isso. É isso. Isso aí. Isso aí. Exatamente. É uma tentativa de... É uma tentativa de racionalizar, né? A questão que não é perfeitamente racionalizável porque existe uma dimensão que nos escapa. Por exemplo, eu vivenciei recentemente a perda de um filho. Como é que você explica a morte de uma criança de dias? Que mal ela fez? Bom, ela traz o pecado original, sim, mas que pecado pessoal ela tem? Nenhum. Enfim, e se você começa a tentar buscar uma racionalização para isso, você chega até o ponto de perder a fé em Deus, né? Exato. É uma coisa que a gente tem que ter... Assim, o espiritismo, ele tem um traço, né? Que é o seguinte, a minha irmã é espírita ainda e ela não aceita, por exemplo, a ideia de que possam existir mistérios relativos a Deus. Então, estaria acessível à razão humana tudo que é relativo aos desígnios divinos. Quer dizer, não existe nada de mistério, nada que escapa à nossa razão. Como você falou, quer dizer, se você diz isso, você coloca o homem no mesmo patamar de Deus, quer dizer, o homem compreende Deus perfeitamente, não tem como, né? Então, é um absurdo. O mal é um mistério que nos escapa. Sim, algo que nós não vamos conseguir compreender nessa vida totalmente. O que a gente sabe é que Deus, para nós, católicos, Deus nos ama, tudo confui para o nosso bem e nos reconfortamos com a sua misericórdia divina. Isso, para um católico, basta, entende? É uma coisa que nós não vamos conseguir compreender. Eu até coloco isso no texto do padre, no texto que eu fiz sobre a existência de um inferno eterno contrária à divina misericórdia, que tem um texto do padre Garrigula Grande, que ele fala que nós só vamos conseguir compreender na visão beatífica a união entre a justiça e a misericórdia, essa íntima união. É uma coisa que nós não vamos conseguir compreender totalmente nessa vida. Não. É, não vamos. Então, sinceramente, tentar compreender isso aqui leva para casos absurdos como esse. Quer dizer, coitado da família desse garoto, eu espero que ela saia disso, que ela abandone isso, porque eu sei que deve ser muito difícil, como o senhor falou, perder um filho. Deve ser rico perder um filho e aí chega gente aproveitadora para discutir esse tipo de doutrina. Isso irrita muito. Teve muito isso. Teve muito isso. Sobretudo com minha esposa. Ela trabalha com uma senhora que é espírita, cardecista e umbandista. Ou seja, faz uma mistura. E ela disse, não, olha, o que seu filho passou foi porque não é outra encarnação. É claro, né? É claro. Demais. Perfeito. Então, quer dizer, é uma coisa, a galera que quer passar a imagem dos espíritas como se eles fossem bonzinhos, gentis, gente educada. Não, eles têm, a doutrina deles é satânica e isso que eles pregam é uma coisa absurda. Se aproveitam de pessoas em situações frágeis de idade. Sim, sempre. É sempre a mesma via. Você perde um ente querido, eles vêm com a história, olha, ele vai um dia se comunicar com você, né? Ou então, começa a aparecer, assim, a minha esposa no início, né? Assim, dos primeiros meses, ela tinha muito essa coisa. poxa, eu queria, eu não consegui pegar meu filho, queria ver meu filho, né? E aí entra, né? Olha, não, você, aqui no centro espírita, você vai um dia se comunicar com ele, vai aparecer, vai vir aqui, dar uma comunicação. E aí, as pessoas embarcam. Sim, sim. E aí, isso é muito simples, por quê? Porque a doutrina espírita, como a gente já expôs largamente aqui, é lotada de contradições. Então, uma pessoa que tem uma racionalidade, que raciocina um pouco, vai perceber que não tem, não tem, não tem por que seguir essa doutrina. Então, aí, pra você pegar uma pessoa nesse tipo, nesse estilo, é pela, é na base da emoção. Exatamente. E é no momento emocional, no momento que a pessoa tá mais frágil, é aí que você vai buscar. É nesse momento que você vai buscar a pessoa. Porque, sinceramente, olha, eu não era católico. Eu percebi que essa história desse garoto era um absurdo. Eu percebi. E outras pessoas também, a minha avó, ela, ela é católica, ela não tem tanto conhecimento de, não tem tanto conhecimento teológico. Ela tem uma fé mais, tem uma fé mais prática mesmo. E, eu mostrei esse vídeo pra ela, porque eu tenho um parente espírita. E a minha avó falou, olha, eu acho isso um absurdo. Eu não concordo com isso. Quer dizer, minha avó percebeu isso. Quer dizer, qualquer um consegue perceber, só que, quando tá com a perda, quando você perde um índice querido, quando você tá com aquele sentimento, a gente não raciocina direito. E aí, é muito fácil ser dominado por essas falsas crenças. Exatamente. Samagro, tu pode seguir, se quiser. Tudo bem. Então, não é? Mesmo que já tenha sido alongado e discutido por todo o podcast, qual seria, Rafael, propriamente a sua experiência com o espiritismo? E se haveriam forças pré-ternaturais realmente nele? Os ditos prodígios. Sim, Samagro. Sim, Samagro. Então, a minha experiência, ela foi bem profunda, tá? Por quê? Vamos lá. Eu vou fazer aqui um breve histórico da minha família e da minha juventude no espiritismo. Bom, a minha família, família de portugueses, tá? Originários de Lisboa. e justamente por serem portugueses eram católicos, né? Quando meu avô, minha avó vieram pra cá pro Brasil, o que que acontece? O meu avô chegou a morar na ladeira que tem aqui no centro do Rio, próximo ao Mostreiro de São Bento e ele serviu, inclusive, como sacristão em algumas missas do Mostreiro de São Bento. ele era católico e depois ele acabou se envolvendo com maçonaria e com o espiritismo por tabela. Razão da conversão do meu avô, o espiritismo, a minha mãe também se aproximou do espiritismo e também o meu pai. Eu acabei sendo batizado na igreja, muito mais por aquela coisa da tradição e tal, mas os meus pais me carregavam pra centros espíritas e também centros de Umbanda. A minha mãe, assim, quando eu era pequeno, entre ali três anos de idade aos dez anos de idade, ela frequentava Umbanda, depois ela passou a frequentar o kardecismo. Isso é muito comum também. Kardecismo e Umbanda se intercomunicam. Há muita gente que vai no espiritismo kardecista, vai na Umbanda, ou então gente que foi da Umbanda foi pro espiritismo kardecista ou que foi do espiritismo kardecista e foi pra Umbanda. Embora sejam coisas diferentes, os espíritos kardecistas estritos, eles até reconhecem que na Umbanda se manifestariam, segundo eles, espíritos de luz, mas eles não recomendam, eles dizem que a religião mais adequada a ser seguida é o espiritismo kardecista. Embora eles tenham uma visão ecumênica, eles não negativam nenhuma religião, eles acham que em todas as religiões tem coisas boas. enfim, e assim, a partir dos 13, 14 anos de idade, eu comecei a frequentar mais decisivamente o Centro Espírita Fé, Experiência e Caridade aqui em Nova Iguaçu, Baixada Fluminense, Rio de Janeiro, que é um dos centros espíritas mais relevantes aqui do estado do Rio de Janeiro. Que inclusive foi criado sob os auspícios de Leopoldo Machado, que foi um nome muito importante à época que o Chico Xavier estava no auge ali, nos anos 50, 60 e setembro. Então, eu fiz parte da mocidade espírita, o Centro Espírita Fé, Esperança e Caridade e na minha vida pessoal, eu vi uma série de manifestações que eu posso dizer hoje com toda tranquilidade, manifestações inclusive que aconteceram na minha casa, comigo e não sei se eu posso relatar isso aqui, se é conveniente, se não for, você me diz, tá? Mas que provam que, de fato, o Espiritismo, ele tem uma relação profunda com forças diabólicas. Eu só queria fazer aqui um parênteses semático para falar do seguinte, o padre Henri de Lassour, autor do livro A Conjuração de Cristã, tem um capítulo nesse livro que ele fala sobre o anjo do abismo que é Abaddon e que é expresso, né, essa figura, esse ente é expresso pelo Apocalipse, né, agora não me lembro exatamente o capítulo, onde São João fala que Abaddon será solto, o anjo do abismo e será libertado em determinado momento da história. Então, segundo o padre de Lassour, o anjo do abismo, e aí essa imagem da libertação do anjo do abismo corresponde a uma retomada das atividades satânicas no mundo de uma maneira mais forte, mais incisiva, mais enfática. Segundo o padre de Lassour, isso corresponderia à eclosão do espiritismo do século XIX, tá? Então, o espiritismo teria diretamente a ver com a libertação de certos demônios, certas hostes diabólicas para atuar no mundo. Bom, o que que acontece? Eu não sei se é conveniente falar isso aqui, você me diz. Eu queria fazer aqui alguns relatos que aconteceram na minha casa, na minha família e também comigo em relação a esses fenômenos pré-ternaturais. Não sei se posso falar aqui, se é conveniente ou não, você me diz. O senhor fala que se não tiver problema, a gente só corta depois ou então avisa para o senhor. Então, perfeito. Bom, por volta dos 14 anos de idade, já inserido no contexto do espiritismo, eu entrando em casa à noite, eu tenho minha irmã, que hoje continua espírita, eu me deparo com a seguinte situação, eu abro a porta, minha irmã está sentada no sofá e de repente eu vejo um espectro ao lado da minha irmã. E nisso eu dou um pulo, eu dou um berro assustado e começo a dizer para ela o que tinha do lado dela. Essa experiência que me aconteceu na época acabou criando estardalhaço na minha família, o meu avô morava do lado da casa, da nossa casa. Ele foi até lá ver o que estava acontecendo e aí eu relatei e aí o que que ele fez. Ele começou a fazer um ritual lá dele, maçônico e tal, para afastar aquela entidade. posso falar que aquilo que eu vi tenho absoluta certeza de que era real, dado que já vinham acontecendo ali no entorno da minha casa alguns fenômenos dessa natureza. O meu tio, que também hoje mora ao lado da casa da minha mãe, ele à época estava construindo a casa dele, ele estava terminando de fazer a casa para casar e tudo. E assim, os pedreiros trabalhavam durante o dia e quando chegava a noite, todos os dias às 10 horas da noite, pontualmente a porta da casa dele batia, a porta que estava fechada, era uma porta grande, uma porta de ferro grande, ampla, a porta batia com toda a força. E aí minha mãe ia no quintal para ver se tinha alguma coisa lá, porque ficava do lado, a gente ficava dando sempre uma olhada e não via nada. A porta estava trancada, mesmo assim, não só nós, mas a vizinhança inteira escutava. Esse terreno em que meu tio construiu a casa dele, foi um terreno de uma senhora que tinha sido participante da Umbanda e também do Espiritismo kardecista. Enfim, então, essas manifestações ocorriam ali com frequência. Mas bem, o que acontece? Como a minha mãe era envolvida com essa coisa de Umbanda também, as pessoas começaram a falar para ela o seguinte, olha, isso que o seu filho viu é porque ele é médium. E aí, um pai de santo, um babalorixá da Kimbanda que conhecia a minha mãe, falou o seguinte, olha, ele tem que fazer a cabeça, ele tem que fazer a cabeça porque tem uma entidade que está pedindo isso. E aí, a minha mãe perguntou, o que precisa para fazer a cabeça? Ela tem que trazer um bode preto, uma galinha preta e tal. Eu falei, olha, eu não quero nada disso, pelo amor de Deus. Então, a partir dali, eu comecei a tomar um certo receio dessas coisas, mas mesmo assim continuava acreditando que o espiritismo tinha razão de ser, enfim. O que acontece? O meu avô, além de ser maçom e kardecista, o meu avô, ele também teve uma loja de artigos religiosos, ou seja, uma loja de umbanda e candomblé, onde ele vendia esses artigos e tal, e etc. E nessa época, aí, entre os 14 anos, 18 anos e tal, por conta dessas manifestações que aconteciam ali, no terreno da minha casa, no terreno da casa do meu tio e tal, o meu avô chegou a manifestar, incorporar, um preto velho que ele dizia receber, e começou a fazer umas pagelanças ali. Eu me lembro bem, vou aqui citar um fato, isso tudo parece muito surreal, cara, mas olha, isso é mais comum do que vocês imaginam, o Brasil está cheio disso. Eu tinha muitas dores de estômago, de intestino, porque eu tenho intestino solto, e assim, quando eu era garoto, tinha muito gases e tal, sentia dores terríveis, e eu ia para o médico e não conseguia resolver. Teve uma vez que esse vovô, que meu avô incorporava, supostamente, passou uma receita surreal, mas que deu certo. Falou assim, ó, tu vai pegar uma folha de mangueira, vai fazer um chá, vai botar na tua barriga, esse chá vai passar na tua barriga, vai beber não, vai passar, tu vai ficar curado, vai passar essas dores. Uma tia minha também, que teve uma vez um acidente, ela caiu, ficou toda a perna manchada, com hematomas, esse vovô também passou um chá, que ela ficou boa, as dores sumiram, os sinais, as manchas da perna sumiram. E aquilo tudo foi me fazendo cada vez mais acreditar nesse mundo dos espíritos. Porém, à medida que o tempo foi passando, eu, essa coisa toda que eu vivia, que eu falei aqui para vocês de fornicação, de masturbação também, que era um vício que eu tinha, sob o influxo de tentações que se tornaram para mim, a partir dos 15, 16 anos, muito violentos. Eu comecei a ter tentações violentíssimas, pensamentos assim, extremamente pesados, em todos os sentidos, não só no sentido sexual, até em sentido assim de, olha, Rafael, vai lá e comete um crime, vai lá e comete uma loucura, faz isso que você está com vontade de fazer. Essas coisas vinham dentro de mim, assomavam dentro de mim com muita virulência. E eu me lembro, eu tive uma vez uma experiência onde nós fomos, eu, minha mãe, minha irmã, fomos a um centro espírita aqui em Nova Iguaçu chamado Barão de Cotegipe, que eu acho que nem existe mais, uma dessas sessões espíritas. E eu comecei a me sentir mal ali dentro. E eu saí, fui para o lado externo e, rapaz, eu comecei a ter um turbilhão de pensamentos malignos que eu nunca tinha tido. Então, aquilo foi assim, um despertamento para mim. Eu comecei a me perguntar se ali, naquele ambiente, não havia a presença de forças diabólicas. Que talvez aquilo tudo que falavam de espíritos desfalecidos e tudo mais não fosse nada daquilo, mas sim demônios que estavam a atuar ali naquele ambiente. Bom, essas tentações que eu estou escrevendo aqui para vocês, elas foram assomando, foram crescendo e foram me levando para um abismo de sexualização cada vez maior, chegaram a um ápice num determinado momento que foi o seguinte. Em 1998, com 18 anos de idade, eu estava dormindo e eu tive um sonho onde vários demônios voavam sobre a minha cama, sobre mim, sobre o meu corpo. E, eu acordei apavorado com aquele sonho de madrugada, não consegui dormir direito, mas, enfim, chegou uma hora que eu peguei no sono e acordei. Bom, quando foi umas oito horas da manhã, me levantando, arrumando minha cama, eu escuto uma voz, uma voz gutural chamando pelo meu nome três vezes. Cara, eu, naquele momento, comecei a prorromper em lágrimas, com medo. Eu gritei pela minha mãe que estava em casa, com muito medo. Eu me lembro dessa experiência até hoje. Eu disse para ela o que tinha acontecido à noite e a voz que eu tinha ouvido. e aí isso vai me levar novamente de volta àquele espectro que eu vi quando tinha 14 anos ao lado da minha irmã. Aí, mais uma vez, o meu avô chegou lá falando, não, olha, isso aí são espíritos obsessores, não se trata de demônio, não se trata de nada disso, vamos no centro espírita, vamos tomar um passe. aí me levou e tal. Só que eu já estava assim, cada vez mais convicto de que aquele ambiente é que estava fazendo eu ficar infestado de influência demoníaca, sabe? E o que começou a acontecer? Como eu fazia um curso, eu fiz o segundo grau técnico de informática, eu fazia um curso complementar de programação SOS Computadores, sempre à tarde, eu estudava de manhã e fazia esse curso à tarde, eu comecei a aproveitar os horários do curso, porque eu tinha um estágio que eu fazia no curso, mas tinha dias que eu não cumpri o horário inteiro, eu era liberado antes pelo professor. Então, o que eu fazia? Quando eu era liberado mais cedo, eu começava, eu aproveitava para ir na igreja, ir na catedral aqui da cidade e assistir à missa. Porque também já era aquele momento ali que eu estava começando a pensar, pô, peraí, será que tudo isso que eu estou passando não é fruto de um pecado original, tal como a igreja fala, será que a igreja católica não é o caminho? Enfim, e aí eu comecei a frequentar as missas de forma secreta, minha família não sabia, nem podia saber, porque senão ia dar confusão. E ali eu encontrava um alívio, encontrava um alívio em relação a esses pensamentos, essas tentações que me atacavam. de maneira que quando cheguei aos 20 anos de idade eu decidi romper de vez com o espiritismo, eu fiquei convicto de que era uma falsa religião, que era um instrumento de satanás, aquilo ali, e que se eu continuasse naquele caminho eu ia entrar num quadro de possessão diabólica. Eu estava sinceramente prestes a isso, a ponto disso me acontecer. Então, procurei na época com padres para conversar sobre esse assunto, ele me deu algumas orientações, enfim, aí eu comecei a fazer a crise e me afastei do espiritismo, mas a pressão da família foi muito grande, o meu avô ficou muito decepcionado porque ele queria também que eu fosse maçom, que eu me iniciasse na maçonaria. Enfim, então, eu tive uma experiência pessoal com o demônio através do espiritismo. Eu tive uma experiência, eu vi, eu vi satanás no espiritismo, eu vi a presença e influência satânica dentro do espiritismo que é algo que é inegável, é inegável e a pessoa que se envolver nisso ela vai estar sob a influência dessas hostes. Eu não tenho dúvida nenhuma e a minha experiência é uma, eu poderia citar outras também, tá? Eu conheço uma par de experiências diferentes a isso, mas enfim, a título de exemplo eu acho que a minha vida, a minha a minha vivência, eu acho que basta até para que também o programa não fique longo demais. não, realmente também tem casos por exemplo que eu já soube de casos de que a pessoa perdeu um ente querido e aí um dos espíritos falou que era esse ente querido e que era para a pessoa se matar, para se encontrar com ele e tal. Olha isso, olha isso, exatamente. eu já soube de casos assim, principalmente lá para os Estados Unidos. É bem complicado. Acho que foi isso, Emag, o Luciano, ele na verdade que está nos ouvindo, ele tinha uma pergunta para fazer. Pode fazer, se eu souber de comentário. É basicamente um comentário na verdade, eu moro aqui no Japão e tenho contato com o meio mundo budista, que inclusive cuja doutrina se assemelha bastante ao espiritismo nessa relação de morte e reencarnação. E aqui há diversos relatos de muita gente de ter visões ou experiências supostamente pré-ternaturais, que é muito comum aqui em relatos de japoneses que têm essa visão, até porque é muito semelhante ao espiritismo. Eu acredito que seja algo muito semelhante ao que você passou. Sim, Luciano, isso existe. Agora, são demônios, não são espíritos... São espíritos maus, diga-se para a cidade. Exatamente. Lembra? Eu vi coisas no período que eu estive nesse meio, eu vi coisas sinceramente surreais. Se eu fosse citar tudo, não daria tempo aqui. Daria três horas de programa. Mas eu me lembro de uma ocasião que minha mãe foi a um centro desse de umbanda, que você tem as chamadas giras de Exu. Vocês devem já ter ouvido falar disso. E aí tinha um sujeito que incorporava um desses Exus aí, não sei se era Exu Caveira, Tranca Rua, enfim. Ele traçava, o que ele fazia? Traçava uma cruz, não, uma cruz não, uma estrela no chão com pólvora. E ele tacava fogo na pólvora com ele dentro da estrela. da estrela. O fogo pegava na pele dele e não queimava. É um pentagrama, será? É, isso, um pentagrama. Isso aí. O fogo pegava na pele do sujeito e não queimava. eu vi nesses ambientes, por exemplo, o sujeito que incorporava uma dessas entidades e tomava cachaça, tomava conhaque, tomava vinho, tomava uísque, tomava cerveja. Em uma noite, o cara retornava ali cinco serviços de bebida alcoólica sem ficar embriagado, incorporado ou sob a influência, enfim, eles falam incorporado, a gente sabe que não existe esse fenômeno, mas sob a influência diabólica, de uma entidade diabólica. Enfim, então, são fenômenos que são reais. O Semagra perguntou, esses fenômenos existem? Sim. Esses fenômenos mediúnicos existem? Sim. Agora, eles são de origem espírita? São almas dos falecidos que estão a se comunicar? Não. São demônios. Em alguns casos, você pode explicar esse fenômeno por telepatia. O Chico Xavier, por exemplo, tinha algumas coisas ali que você às vezes para para pensar, bom, pode ser que ele tivesse alguma capacidade telepática, que é uma coisa estudada pela psicologia. Mas na maioria dos casos, ou era a picaretagem dele ou era a comunicação com o demônio. Inclusive, sobre os casos aqui no Japão, há, inclusive, se você procura na internet, eu não recomendo que eu façam, mas há até, inclusive, registros em vídeos e sons de manifestações desse tipo de coisa. e eu confesso que tem alguns que parecem ser montagem, coisa assim, mas tem outros que a gente olha, olha, olha para esse... É estranho isso daí. Sim, sim. Teve um caso, eu vi uma vez um caso que foi até relatado pelo Padre Quevedo, que, enfim, o Padre Quevedo, a gente sabe que não acredita na influência dos demônios aqui no mundo físico, mas ele... Aliás, não foi relatado por ele não, desculpa, estava no site dele, que é o CLAP, Centro Latino-Americano de Parapsicologia, a casa mal-assombrada, tinha muitos barulhos e tal, aí os sujeitos lá, os parapsicólogos decidiram montar um aparato lá de câmera e eles conseguiram captar um espectro, batendo o tambor no pavimento superior da casa e quando eles captam isso, eles rapidamente sobem para o pavimento para tentar cercar o espectro, mas aí ele desaparece. Um vídeo antigo, não sei se ainda tem no site do CLAP, mas tinha. Então, assim, realmente, o que você falou faz muito sentido. Tem alguns casos desses aí que são relatados que parecem montagem e tal, mas outros são muito verossímeis e eu posso falar com propriedade, eu vi isso dentro da minha casa e houve outros fenômenos também. Esse daí foi o mais, vamos dizer assim, o mais destacado, o mais dantesco. E quem está ligado a esse meio, a esse mundo espiritual, infelizmente, vai se colocar sob a influência dessas forças. É inevitável. Ok. Eu agradeço o espaço, Semagro. Faço a palavra para vocês. Muito interessante, porque, Rafael, alguns, por exemplo, como eu posso dizer, mais facilmente influenciáveis, não é? Eles acham que porque ocorrem realmente certos fenômenos, não neguemos aqui que ocorrem, mesmo que alguma parte até considerável possa ser apenas uma grande farsa, não é? Ainda assim, ocorrem e não é porque ocorrem que devemos crer que seja algo bom, como você bem disse, não devemos. Por exemplo, muitas vezes, até nas brincadeiras mais ingênuas, como aquele tabuleiro de oíja, brincadeira do copo, esse tipo de coisa, o que ocorre? Primeiro que a pessoa se colocar nessa posição, não é? De ir buscar esses espíritos, ou seja, demônios, ela já está em grave pecado, por adivinhação, não é? E começa a ficar mais sensível onde demônios podem realmente ir lá e, por assim dizer, brincar com elas, ou até mesmo fazer algo ruim. Desculpa. É o caso das mesas girantes, você falou aí, as mesas girantes começaram como uma brincadeira, que foi essa brincadeira que deu origem ao espiritismo, né? Justamente. E como eu posso dizer, qual é o objetivo dos demônios? Porque se uma pessoa, ela começa a praticar essas adivinhações e ela começa a receber supostas respostas, ela vai pensar que, nossa, então existe mesmo. Ela vai formar a cosmovisão dela baseada nisso e vai afastar essa pessoa da verdade, que é a fé católica, vai afastar de Deus. O objetivo é esse. Esse é o objetivo. Mesmo que não necessariamente cause um mal, vai afastá-la de um bem, né? Isso já é horrível. Tinha, sim, sim. E, por exemplo, houve um santo que ele foi martirizado na Grécia Antiga, não porque ele atacou sacerdotes de um templo, mas sim porque ele foi a esse templo na Grécia, não? e tinham sacerdotes ali, as virgens vestais, tudo mais, que estavam realizando sacrifícios. E acredita que uma das estátuas estava literalmente falando? Uma estátua de mármore estava falando. Exatamente. E ele foi martirizado porque ele mandou a estátua aquela boca. Ou seja, o demônio ele tem um poder sobre a matéria. Ele é capaz de fazer esses fenômenos acontecerem. E não devemos ficar impressionados por isso, afinal o mundo jaz no maligno, né? Sim, exatamente. Jesus disse, vi Satanás caindo sobre a terra como um relâmpago. Então, os ares estão infestados de demônios, de anjos decaídos. E quando você evoca um espírito, você abre uma porta para a entrada deles. Isso é inevitável. Perfeito. Então, muito obrigado, Rafael, por ter disponibilizado seu tempo para fazer essa exposição. Muito obrigado ao André que esteve aqui também expor os argumentos contra o espiritismo. E muito obrigado a todos que ouviram. Recomendo aqui que visitem a Legião da Santa Cruz, o canal pessoal do Rafael Queiroz. E deixaremos os links para o artigo sobre o inferno, entre outras coisas necessárias nos comentários. Muito obrigado por ter ouvido até aqui e até a próxima. Agradecendo aqui novamente aos apoiadores do canal, Moisés Dias e Júlia Guinello por terem colaborado conosco. alexis e Júlia Guinello